Nesse domingo, Geraldo Alckmin chegou em Roca Salles, uma das cidades mais atingidas pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. E quem acompanha a visita do presidente da República em exercício é o repórter Felipe Vicari, que traz as últimas informações. Felipe, mais uma vez, bom trabalho pra você. Você que é da Jovem Pan da Serra Gaúcha, o que está previsto na agenda de Alckmin? Qual a situação de momento na região do Vale do Taquari? O tempo está bom por aí ou há uma previsão de mais chuva? Muito boa tarde, Tiago. A todos que nos acompanham por aqui, exatamente, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve na cidade de Roca Salles, que é de onde nós falamos neste exato momento e em visita junto com pelo menos oito ministros de Estado. Eles estiveram visitando algumas ruas e alguns pontos bastante afetados pelo ciclone, pelas enxurradas e também alagamentos, enchentes, que ocasionaram muitos transtornos e também muitas mortes aqui no Rio Grande do Sul. Geraldo Alckmin não falou com a imprensa nesta visita, que foi breve pela serra, pela cidade de Roca Salles, e já se deslocou poucos minutos após a visita já pra cidade de Mussum. É esperado que Geraldo Alckmin e toda a comitiva, junto também do governador Eduardo Leite, estejam em Lajeado já a partir das 13 horas e 30 minutos para uma reunião com os prefeitos dos municípios afetados aqui da região do Vale do Taquari. Por volta das 15 horas, então, essa reunião, ela será aberta a perguntas, questionamentos da imprensa. Terá, então, uma coletiva de imprensa prevista pra a tarde de hoje, 15 horas, na cidade de Lajeado. De fato, a destruição, ela é significativa, a gente percebe pelas imagens, as ruas da cidade de Roca Salles completamente destruído e o que a gente vê aqui é muito trabalho de limpeza e reconstrução. Neste exato momento, a gente percebe muitos voluntários entregando comida pronta também pras pessoas que estão limpando suas casas, seus comércios pelas ruas de Roca Salles, mas a destruição é muito grande, é um cenário de guerra. Tem muitas edificações que acabaram tendo prejuízos das suas estruturas e há risco também de desmoronamento. Nós seguimos acompanhando aqui todos os trabalhos, uma situação bem complicada pela região ainda de reconstrução e a previsão do tempo, viu Tiago, acaba marcando também possível chuva pro longo da tarde deste domingo. O tempo, pelo momento, é bastante encoberto, a temperatura beira aí os 22, 23 graus, uma sensação também de abafamento e a previsão é de pontos pela região do Vale do Taquari com chuva ao longo da tarde de hoje, o que com toda certeza vai prejudicar e muito o trabalho. Os voluntários que tentam fazer a limpeza e reconstrução das cidades afetadas pelo ciclone aqui pela região do Vale do Taquari, pela Serra, pela região central e norte também do Rio Grande do Sul. Bom, Felipe, uma rápida pergunta, o governador do Rio Grande do Sul, também com as autoridades, aí ele também deve se manifestar, falar com a imprensa, ele que falou inclusive com a Jovem Pan nos últimos dias, ele também deve acompanhar essa comitiva a todo momento. Exatamente, ele segue acompanhando a comitiva toda, ele não quis antecipar informações sobre de que forma o governo do estado vai auxiliar os moradores, mas conseguimos pegar em conversa dele com moradores locais que haverá linhas de crédito do Banrisul para auxiliar também na reconstrução das casas e dos prédios afetados, é o que a gente espera. Uma celeridade bem intensa aí do governo estadual junto com os municípios e também com o esforço do governo federal o quanto antes para a gente conseguir reconstruir as cidades muito afetadas aqui da região do Vale do Taquari. E essa foi uma promessa do governador Eduardo Leite junto a moradores de Roca Salles. Bom, Felipe Ficari, você vai voltar na programação da Jovem Pan com as últimas informações e todos os detalhes sobre a visita do vice-presidente da República aí na região. Até mais tarde. Bom, enquanto isso...